Aqui onde os pés fincaram a alma, aqui onde os deuses quiseram morar Aqui os desejos, aqui nossa casa, aqui Aqui onde os pés fincaram a alma, aqui onde os deuses quiseram morar Aqui os desejos, aqui nossa casa, aqui Aqui Olá, eu sou Suzana Montauriol e eu sou contadora de histórias e eu estou aqui agora para te contar uma história Era uma vez um rei, mas não era um rei feliz porque ele era o rei de quase tudo e ele queria tudo Então o rei, infeliz, porque queria tudo, chamou seus soldados e disse Saiam, lutem, guerreiem e tragam para mim todo o ouro Eu quero possuir todo o ouro do planeta E os soldados assim fizeram, saíram, lutaram, guerrearam e trouxeram para o rei todo o ouro Ah, gente, agora ele tem todo o ouro do planeta Será que ele tem tudo? Não, ele continuava sendo o rei de quase tudo E ele queria tudo Então ele chamou os soldados e ordenou Saiam, lutem, guerreiem e tragam para mim todas as terras Eu quero possuir todas as terras O rei mandão quis as terras tomar E disse aos soldados E de lá buscar Que se o não trouxertes E se o não trouxertes Virareis tapete Para eu pisar E assim foi feito Os soldados saíram, lutaram, guerrearam E trouxeram todas as terras para o rei Gente, agora o rei tem ouro E agora o rei tem terras Será que ele tem tudo? Ele continua sendo o rei de quase tudo Gente, ele ficou muito furioso Porque ele queria tudo Ele queria tudo Então ele chamou os soldados e disse Saiam, lutem, guerreiem e tragam para mim todos os exércitos Eu quero possuir todos os exércitos O rei mandão quis exércitos formar E disse aos soldados E de lá buscar Pois é Os soldados saíram, lutaram, guerrearam E trouxeram, conquistaram todos os exércitos Gente, para para pensar Ele tem ouro Ele tem terras Ele tem exércitos E agora Ele é o rei de tudo? Não Continua sendo o rei de quase tudo E ele estava furioso Porque ele queria tudo Ele queria tudo Ele queria tudo Ele queria tudo Então o rei quis mais O rei quis o controle sobre a natureza E o que ele fez? Chamou os seus exércitos E pediu Diz que queria todas as flores Todos os pássaros Todos os frutos Todas as estrelas do céu E também o sol O rei mandam Quis o sol guardar E disse aos soldados E de lá buscar Que se o não trouxer Diz que se o não trouxer Diz Virareis tapete Para eu pisar E assim foi feito Os soldados trouxeram todas as flores Todos os frutos Todos os pássaros Todas as estrelas E também o sol Gente E agora? Ele tem ouro Ele tem terra Ele tem exércitos Ele tem flores Ele tem pássaros Ele tem estrelas Ele tem frutos Ele tem sol Ele é o rei de tudo? Não Continua saindo rei de quase tudo Gente O rei começou a enlouquecer Não é possível E eu vou dizer porquê É bem verdade que ele tinha as flores Mas ele não conseguia mandar No perfume das flores O perfume das flores continuava livre É bem verdade que ele tinha os frutos Mas ele não dava ordem Nem mandava Nem desmandava No sabor dos frutos O sabor dos frutos continuava livre Ah, sim! Ele tinha os pássaros Mas ele não dava palpite nenhum No canto dos pássaros O canto dos pássaros continuava livre É, ele tinha as estrelas Gente Mas ele não conseguia fazer absolutamente nada Ele não tinha poder nenhum Sobre o brilho das estrelas O brilho das estrelas continuava livre E é, sim Ele tinha o sol Mas ele não tinha nenhum poder Sobre o calor do sol O calor do sol continuava livre E, assim, ele continuava sendo o rei de quase tudo Mas ele queria tudo Então ele ficou muito furioso Muito furioso Muito furioso E saiu andando pelo seu reinado E conforme ele foi andando pelo seu reinado Ele foi vendo um reinado tão triste Tão triste Mas tão triste Os dias não tinham sol Os campos não tinham flores As árvores As árvores As árvores não tinham frutos As árvores não tinham frutos O céu não tinha estrelas E o dia não tinha sol E triste também era o seu povo Era um povo tão triste E aquela tristeza Foi entrando dentro do rei Foi entrando dentro do rei Foi contaminando o rei Foi contaminando o rei Que o rei foi ficando triste Foi ficando triste Foi ficando triste Foi ficando triste Tristinho 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 E no meio daquela tristeza O rei não quis mais nada 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 O rei chamou seus soldados E mandou entregar o ouro Mandou libertar os exércitos Entregou as terras Soltou as estrelas O sol As flores As árvores Os frutos Os pássaros O rei não quis mais nada 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 O rei sentiu uma coisa Que ele nunca tinha sentido antes Nunca No momento em que o rei Abriu mão de tudo O rei Sentiu a paz E tendo paz Agora Agora O rei Tem Tudo A paz Invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés Do chão Muita paz Pra todos nós Um beijo